Com o grupo, além de ser rota, ver com o irmão Monel Vicente, é um grupo de louvor, os varões, Estamos aqui com o Evangelista Célio, o Paixão José Francisco, louvado seja o nome do Senhor, e esta caravana, algumas senhoras ali, se quiserem fazer parte aqui, podem vir irmãs, as esposas podem vir também, Glória a Deus, podem vir irmãs, nós vamos dar início para ficar o Evangelista Célio vindo para cá. Glória a Deus, querido nós vamos cantar o hino, esse hino fala muito, sobre o hino do Senhor, é o 15 e 15 da árvore cristã, nós vamos iniciar louvando esse hino, E que tudo nesta manhã seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus, Glória a Deus, é o hino, muito maravilhoso, todos nós recebemos um convite, um chamado, Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vocês varves e dêem fruto, e o vosso fruto permaneça, então queridos, fomos chamados por Deus, todos que aqui estamos, fomos escolhidos por Deus, para fazer a obra do Senhor. Vamos, irei louvar o Senhor, os que sabem, e os que não sabem, meditam na letra deste, se Cristo comigo vai. Se pelos vales eu, peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, Irei com meu Senhor, para onde Ele for, confiando na graça, de meu Salvador, mas violão, se Cristo comigo vai. Eu irei, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Eu irei, eu irei, se lá para o deserto, Jesus me quer mandar, levando boas novas, de salvação sem paz. Eu lhe darei, então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte, adoro a cruz levar, sua graça e seu poder, quero sempre a Ti contar. Contente com Jesus, levando a cruz, meu saldo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu irei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Salvador Jesus, eu desejo, obedecei, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Louvado, siga a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias, quem trouxe a sua Bíblia. E tempo eu lê o texto, uma ação e um pós eu canto mais um louvor. Queridos, o vaso seja o nome do Senhor, como é bom estar na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos no Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreveu Marcos. Glória a Deus. Capítulo 16. Glória a Deus. Capítulo de número 16, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreveu Marcos. 16, 15. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. O Senhor já preparou uma mensagem para o teu coração. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Todos os santos do Senhor. Marcos 16, 15 de Antioca diz assim, a palavra de Deus. E disse-lhes. E de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Vamos orar. Louvado seja Deus. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Como é bom estar na tua presença, Senhor, neste lugar. Te agradeço, Senhor, por a oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Pelo o Senhor ter reunido, Pai, os varões. Este ajuntamento de servos, Deus, Senhor. Para fazer o teu índice, Pai, nesta cidade. Onde estamos aqui há mais de dois anos, Senhor. Trazendo esta palavra. E eu tenho certeza que vidas, Pai, têm sido tocadas. Vida tem sido impactada pelo poder da tua palavra. Pai, amado Pai querido, eu creio que este trabalho. Que esta palavra que está sendo, Pai, plantada nos corações. Como semente, Senhor. Tem caído, meu Deus, em terra boa. Em coração quebrantado, Senhor. E que irá crescer. Essa semente vai germinar. Vai nascer, vai crescer. Vai dar fruto para a glória do teu nome. E que esse fruto seja salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E venha, meu Deus, meu Pai. Ter o endereço certo cada vida. A vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Toma frente, Pai, desse humilde trabalho nesta manhã. E tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E louvar mais um dos irmãos. Pode ficar à vontade agora. Se quiser ir para o seu lugar. Se quiser permanecer aqui, permaneça. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Todos nós aqui andávamos desgarrados. E o profeta Isaías diz, lá em Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tinha pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. As nossas transgressões. Louvado seja Deus, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E agora com Cristo Jesus. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a fome, não é a nudez. Não é a espada, não é o perigo. Nem a morte, nem o porvir. Nada pode te separar. Nos separar do amor de Cristo Jesus. Amém? Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Com Jesus eu vou. E ando até o fim. Aleluia. Sei que muito vou me alegrar. Por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar. E que nada vai tirar. Esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar. E que nada vai tirar. Esse amor que existe em mim. Era assim que eu andava. Eu andava pelas ruas da cidade. Procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia. Procurando alegria. Mas só encontrei maldade. E quando tudo iria. E quando tudo iria chegando ao fim. Aleluia. No meu caminho brilhou uma luz. Glória. E eu que era ovelha perdida. Hoje tenho nova vida. Caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida. Hoje tenho nova vida. Caminhando com Jesus. E eu andava pelas ruas da cidade. E eu andava pelas ruas da cidade. Procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia. Procurando alegria. Mas só encontrei maldade. E quando tudo iria chegando ao fim. Aleluia. No meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus Nada me separa desse amor Amém? Glória a Deus Glória a Deus Agora o pastor Zé Francisco vai louvar o Senhor com dois hinos Glória a Deus O pastor Zé Francisco vai louvar o Senhor Jesus E os irmãos têm liberdade de adorar a Deus Glória a Deus Glória a Deus É seguir aqui o louvar o Senhor a Deus Bendito seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Queridos irmãos, estamos nesta manhã de bênção Louvar o Senhor no nome do Senhor Jesus Para transmitir o Evangelho Estamos aqui com muita alegria Estou grato a Deus Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês Que vieram nesta manhã E com certeza o objetivo aqui é alguém ser alcançado por aquilo que estamos fazendo aqui hoje Glória a Deus Glória a Deus O objetivo aqui é que alguém que esteja ouvindo essa mensagem O som deste aparelho seja tocados Sensibilizado, convencido pelo Espírito Santo Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem Do pecado, da justiça e do juízo Vamos ouvir o Evangelista sério Trazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração Após o pastor José Francisco Traz, louvado seja a Deus Louvores ao Senhor Evangelista sério Que é meu irmão em Cristo Jesus E meu irmão também Louvado seja a Deus Sangue, né? Biológico Vivíamos presos no mundo Ele cuidava do time de futebol E eu jogava E também estava com ele E o Senhor Jesus um dia teve um encontro com a minha vida Me chamou, me escolheu E agora eu louvo o Senhor E agora eu me digo o nome do Senhor Porque o Senhor fez isso na minha vida Do vaso ser o nome do Senhor Jesus E esse homem de Deus tem me acompanhado Tem sido companheiro de evangelização Muitas batalhas Já sofremos muito pelo amor do Evangelho nessa cidade No vaso ser o nome do Senhor Jesus No início ele Achava que eu estava ficando louco Quando eu aceitei a Jesus Quando eu deixei de jogar futebol No vaso ser a Deus Também de me prostituir De beber Eu apontanei tudo para servir o Senhor E no início ele me chamava de louco E dizia que eu estava ficando louco Por ter deixado tudo para trás Para servir a Jesus Mas Deus Ele é misericordioso Deus estendeu a mão para ele também E hoje ele prega o Evangelho Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele está com oportunidade nesta manhã Louvado seja o nome do Senhor Quero cumprimentá-lo a todos Com a paz do Senhor Amém? Pastor José Francisco Pastor Gerudo Missionário Manel Vicente Esta linda caravana que veio ali De serrota Para estar juntamente conosco Fazendo o ID Do Senhor Jesus amado E é motivo de alegria Está transmitindo A mensagem De salvação O Evangelho Que transforma Que liberta o homem E faz Uma nova criatura Assim como fez Na minha Na nossa vida Glória a Deus O Senhor também Ele pode fazer Glória a Deus Na tua vida Meu amado Você ainda É Faz parte Glória a Deus Desta ovelha Que o Senhor disse Que ainda falta uma ovelha Para o meu aprisco Glória a Deus E esta ovelha pode Ser Você neste dia de hoje Glória a Deus E nós não estamos aqui Senão fazendo A ordenância Que o Senhor Jesus Deu Lá para os seus discípulos Pois Deus já tinha colocado Em meu coração Glória a Deus De trazer Uma reflexão Naquilo a qual o Senhor Tinha Ordenado para os seus discípulos Lá No início Quando ele falou Glória a Deus E disse Ide Por todo mundo Pregai o meu evangelho A toda Criatura Glória a Deus Aquele que crê E for batizado Será sal Porém aquele que não crê Já está condenado Porque não creu Na palavra Do Filho De Deus Glória a Deus Marcos capítulo 16 Versículo 15 Onde o pastor Gerudo Desta manhã Leu Amado irmão E Nós não estamos aqui Amado irmão Se não fazendo Glória a Deus Esta mesma Ordenância Glória a Deus Que o Senhor Deu aos seus discípulos Há mais de dois mil anos Atrás E hoje Não é diferente Glória a Deus O Senhor Jesus Ele veio ao mundo Para pregar o evangelho Para anunciar E quando ele partiu Glória a Deus Ele deixou A ordenância Para os seus discípulos Glória a Deus E de meus irmãos A todo mundo Prega o meu evangelho A toda criatura Aquele que crê Glória a Deus Vai ser salvo Pela pessoa bendita Do Senhor Jesus É por isso Amado irmão Que nós não se cansamos De pregar Nós pregamos Em todos Os lugares Desta cidade Glória a Deus Outro dia Eu passei Amado irmão Pregando Em uma casa Evangelizando Glória a Deus E passei Em uma casa De uma pessoa Que não O louvado do Senhor Não fazia parte Glória a Deus Era de outra Denominação E ele perguntou Você não sabe Que eu sou Espírito Eu digo Eu sei Meu irmão Mas eu estou aqui Fazendo o índice Do Senhor Jesus Amado Se eu passasse Aqui na sua casa De frente a sua casa Eu estaria fazendo Excepção de pessoa Glória a Deus Aleluia Se eu passasse E não pregasse Eu estaria fazendo Excepção de pessoa O Senhor diz Ide A todo mundo Prega o meu evangelho A toda criatura Louvado do Senhor Prega para toda Classe Louvado do Senhor Seja de quem for Louvado do Senhor Religião Corraça Ele manda nós Pregar o evangelho A palavra de salvação Louvado do Senhor E eu preguei Para aquele homem Glória a Deus E ele ouviu A palavra de Deus Agora O crer É com ele E Deus Louvado do Senhor Então se amado irmão Isso é a ordenança Que o Senhor Nos entregou E nós fazemos Amado irmão Isso com amor Desejando ardentemente Louvado do Senhor E o nome do Senhor Trazeram aqueles Que estão de fora Aqueles que ainda Não conheceram Aqueles que ainda Não aceitaram Louvado do Senhor E o nome do Senhor Chorar por eles Interceder por eles Louvado do Senhor Louvado do Senhor Para que estas pessoas Que estão de fora Também venham conhecer Tenham este desejo De chegar Se aproximar Deste Jesus Que ele tanto Já fez por nós Ele já pagou Um preço caro Altíssimo Lá na cruz do Calvário Louvado Derramando o seu sangue Para perdoar Para lavar Para purificar O meus E os teus pecados Louvado do Senhor E o nome do Senhor O preço foi alto O preço foi caro Louvado do Senhor Não foi pelo preço Louvado de coisa Incorruptível Por prata Nem ouro Nem ouro Mas foi um preço De sangue Meu amado irmão Ele já pagou Ele derramou Seu sangue Ele padeceu Ele sofreu Por amor de mim E de você E nesta manhã Ele ainda está aqui Louvado do Senhor Usando Louvado do Senhor Estes homens de Deus Para dizer para você Que ainda não se decidiu Que ainda não tomou esta decisão Venha hoje Tomar esta decisão A palavra de Deus Está sendo pregada Anunciada nesta manhã Mais uma quinta-feira Mais uma manhã De quinta-feira Deus permite De nós estarmos aqui Trazendo A mensagem De salvação De libertação Que leva o homem Louvado do Senhor E o nome do Senhor Até Louvado Até Deus Louvado do Senhor E o nome do Senhor Que leva o homem Até Deus Lá em João 14 6 Ele diz Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao Pai Se não por mim De Jesus Cristo Se ele fala Desta forma Meu irmão Lá Deus Não precisa Louvado do Senhor Nem mais nós pregar Lá Deus Porque ele mesmo Diz que eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao Pai Se não por mim Muitos pregam Esta palavra Mas não tem coragem De pregar O versículo completo Coloca uma frase Eu sou o caminho A verdade E a vida Glória a Deus E não tem A coragem De dizer E ninguém Vai até Deus Se não for Por Jesus Cristo Louvado do Senhor Porque só ele É o Salvador Porque só ele É o Libertador Só ele Já pagou O alto preço Na cruz do Calvário Para pagar O meu E os teus pecados Não adianta o homem Andar por outros caminhos Achando Louvado Que chega Até Deus Porque o caminho E a verdade E a vida É Jesus Cristo Que Deus em Cristo Abençoe Cada um Nesta manhã E eu agradeço E eu agradeço Esta oportunidade Ricamente Nesta manhã Em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus Tem um microfone Louvado Coloca o microfone Pastor Pastor Zé Francisco Tem sido outro Servo de Deus Cooperador do Evangelho Que Deus mandou Louvado seja Deus Para nos ajudar Nesta obra A obra É do Senhor Queridos E se cada um De nós Que aqui estamos De vocês aqui Se vocês deixarem De fazer a obra De Deus Pode ter certeza Deus vai salvar Um cachaceiro A pior prostituta E ela vai pregar E ele vai pregar O Evangelho Louvado seja Deus Por isso que o apóstolo Paulo falou Ai de mim Se não pregar o Evangelho Louvado seja O nome do Senhor Jesus O pastor Zé Francisco Vai Louvar o Senhor Com dois Enos Oi Saúdo amados irmãos Amados ouvintes Um bom dia de salvação Dos amados com a paz Nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Vamos rolar o Senhor Oh Que fonte transbordante Mais profunda que o mar E de Deus O amor imenso E Jesus Me veio Lutar Ele me abriu A porta E me Reconseguiou Por seu sangue Deu Seu sangue Amado Para Deus Me consagrou Me abriu A porta E me Reconseguiou Por seu sangue Seu sangue Deu Amado Para Deus Me consagrou Graça Abundantemente Sobre mim Já derramou Amado Onde Que abundou O que abundou O que abundou O que abundou Graça Superabundou Ele me Abriu A porta E me Reconseguiou O que abundou Seu sangue Seu sangue Derramado Para Deus Me consagrou Quando Alvorecer Meu dia Com Jesus Irei Para o céu Eu O exaltarei Para sempre Pois Salveu O pedido O réu Ele Me Abriu A porta E Me Reconseguiou Seu sangue Seu sangue Derramado O que abriu O que abriu Consagrou Ele Me Adeu A porta E Me Reconseguiou Seu sangue E Amado O Rade Me Consagrou E 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 Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O ouro, a prata, o dinheiro do mundo inteiro É pouco demais para o valor de uma alma poder comprar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Cuidando, zelando e orando e às vezes chorando Vemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma chorando ao teu lado Sofrendo, gemendo, com fado, pesado de dor Se ela chega a perecer, você é o culpado Tenhas cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro E eles nos deu Como devemos ficar De braços cruzados Se ele de braços abertos Por todos morreu Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos Por ela imenso amor Cuidamos, zelando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas que Jesus comprou Glória a Deus! Como é bom sentir a presença de Deus É, irmãos? Aleluia! É a mensagem nossa, Senhor Jesus Pregar o Evangelho a toda criatura O pastor José Francisco já pega a Bíblia Glória a Deus Porque ele vai trazer Uma palavra de Deus Glória a Jesus Bendito seja o nome do Senhor Quem é melhor? Olha Louvado seja Deus Vamos agora meditar Na palavra do Senhor Jesus No livro de João Capítulo 4 Versículo 1 Em diante Que diz Quando o Senhor Entendeu Que os fariseus Tinham ouvido dizer Que Jesus fazia e batizava Mais de cinco do que João Ainda que Jesus Mesmo Não batizava Mas o seu discípulo Deixou a Judéia E foi outra vez Para Galileia Era-lhe necessário Passar Por Samaria Pois 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 Uma cidade da Samaria Chamada Sicá Junto Da herdada Que Jacó Tinha dado A seu filho José E estava ali A fonte de Jacó Pois Cansado Da caminhada Assentou-se Junto Da fonte Era isso Quase hora Sexta Veio a mulher Da Samaria Tirar água Diz-lhe Jesus Dá-me de beber Porque os seus discípulos Tinham ido à cidade Comprar Alimento Diz-lhe pois a mulher Samaritana Como sendo tu judeu Me pede beber Que sou mulher Samaritana Porque os judeus Nos comunicavam Com o Samaritano Jesus Respondeu E disse-lhe Se tu Conhecesses O dom de Deus E quem é que te diz Dá-me de beber Tu lhe perderias E ele te daria Água viva Diz-lhe a mulher Senhor Tu não tens Como Que tirar O poço É fundo Tu onde pois Tem as águas vivas És tu maior Do que o nosso Pai Jacó Que nos deu Poço Bebendo Tu próprio Ele E o seu Gado E os seus filhos Jesus Respondeu E disse-lhe Qualquer que beber Dessa água Tornará Ter sede Mas aquele que beber Da água Que eu lhe der Haverá Se tornará dele Nunca mais terá sede Pelo contrário Ele fará Uma fonte de água Que honra Para a vida eterna Diz-lhe a mulher Senhor Dá-me desta água Para que Não mais Tenha sede E não venha Aqui Tirá-la Diz-lhe Jesus Vai Chama o teu marido E vem cá A mulher Respondeu E disse Não tenho marido Diz-lhe Jesus Disserte bem Não tenho marido Porque tiveres Cinco Maridos E o que agora tens Não é teu marido E isto disseste Com verdade Diz-lhe a mulher Senhor Veja o que és profeta Nossos pais Adoraram Nestes montes E vós dizeis Que é Em Jerusalém O lugar onde se deve adorar Diz-lhe Jesus Mulher Crê Que vem a hora Em que Nem nestes montes Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais O que não sabeis Nós adoramos O que sabemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas a hora Vem E agora é Em que Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em Espírito E em verdade Porque o Pai Procura Tais que assim O adorem Deus é Espírito E importa Que Os que o adorem O adorem Em Espírito E em verdade A mulher Disse-lhe Eu sei Que o Messias Que se chama O Cristo Vem Quando ele vier Anunciará Disse-lhe Jesus disse-lhe Eu sou Eu que falo Para ti Nisto Ele está Aqui com você Nisto Vieram seus discípulos E maravilharam-se Que quem estivesse Falando Com uma mulher Todavia Nada lhe fizeram Perguntaram O porquê Falava com ela Declarou Pois a mulher Deixou Pois a mulher No seu canto E foi a cidade E disse Aqueles homens Vinde E vede Um homem Que me disse Tudo o quanto Tenho feito Porventura Não é este Cristo Assim Pois Da cidade Foram Ter com eles Amém Irmãos Eu peço Eu peço Perdão Amados Porque Eu sou Um homem Quase Cego Mas Pela miseria De cor de Deus Eu ainda prego A sua palavra Ainda leio Um pouquinho Vamos saudar Amado Deus E soberano Pai Senhor Neste momento Meu Deus Mais uma vez Eu me ponho Na tua presença Pai Para entregar A tua mensagem Senhor Deus Derrama sobre O teu Espírito Santo Senhor Para que eu não venha aqui Meu Deus Falar nada de mim Mas tudo o que vindo Tronda a tua glória Amém Amados Essa leitura Narra Esse episódio Que passa Entre Jesus E uma mulher samaritana Pelo horário Que se passa aqui Meus amados Vocês podem notar Que se torna De uma mulher De uma vida Não muito santa Diante de Deus Mas mesmo assim Deus Não a rejeitou Mesmo assim Deus Cuidou dela Se não Se tornando Na mesma hora Uma missionária Uma mulher Que se preocupou Em levar Esta mensagem Ao povo Daquela cidade E a palavra De Deus Diz Que Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu único Filho Para que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Uma vida Eterna Irmãos Vocês não sabem O amor Que nós temos Para estar aqui Toda quinta-feira Nós deixamos Os nossos lares Nós deixamos Nossos afazeres Nós deixamos Tudo Para estar aqui Trazendo Essa palavra Porque nós Temos A certeza Nós temos A convicção De Deus Que Deus É conosco Nós sabemos Que estamos fazendo A vontade De Deus O índice De Jesus Aleluia Porque ele não pediu Ele ordenou Vai Prega A minha palavra E Paulo Já dizia Ai de mim Se não pregar Essa palavra E eu digo A mesma coisa Ai de mim Eu conhecendo A verdade Se eu não pregar Para vocês Se eu não levar Essa mensagem Eu serei cobrado Pelo sangue De vocês E essa mulher Aqui Quando ela Controu com Jesus Que Jesus pediu água Olha o que foi Que ela disse Como é Que tu sendo judeu Tu pede água A mim Que sou mulher Samaritana E Jesus disse Se tu soubesse Quem é Que te pede água Se tu soubesse O dom de Deus Se tu soubesse Quem está falando contigo Tu pediria E eu te daria Água viva Aleluia Até ai Ela não entendeu nada Ela disse Mas senhor O poço é fundo Tu não tem balde Para tirar De onde vem Essa água viva Eu disse Mulher Quem bebe Dessa água Volta a ter sede Mas aquele Que bebe D'água que eu der Nunca mais terá sede Porque dentro dele Se fará uma fonte De água vinda Que informe Para a vida eterna Quando ela pede A água O que é que o senhor Jesus disse Vai Traz aqui O teu marido Será que A mulher não sabia Que aquela mulher Aquela mulher Não tinha marido Ele sabia E ela disse Senhor Não tenho marido Ele disse Diz Sérgio A verdade Realmente não tem marido Porque se tu tiver E agora O que tem Ele não é teu Meus irmãos O nosso Jesus É um Deus Sábio É um Deus Consciente É um Deus Justo É um Deus Misericordioso E aquela mulher Olhando para ele E disse Nossos pais adoravam Aqui nesses montes Você judeu Diz que é Jerusalém E Jesus disse Olha Virá o tempo Em que não se adora Nem monte Nem Jerusalém Mas Deus Busca aqueles Que o adoram Em espírito E em verdade Porque Deus É espírito Deus é a verdade Deus não é Nenhuma estátua De madeira Não Deus é espírito E tal Como um ré Ele quer ser adorado E ela Diz que é esse profeta E ele disse Olha O Cristo Jesus Vai vir Quando ele vier Nos ensinará Tudo que tem que ser feito Ele disse Eu sou eu Que falo contigo Criaturo Ele não entendeu Sou eu Que falo contigo Ele não entendeu Ele não viu Ainda que eu estou aqui E prendi o Didi E aquela mulher Deixou o canto De água ali Saiu correndo Para a cidade E disse Olha povo Nessa cidade Vinde até a fonte E vende Ali tem um varão Que falou Tudo que eu disse Na minha vida Tudo que eu vi Na minha vida Tudo que eu conto Na minha vida De errado Ele disse Porventura Não é esse o Cristo Que tantos esperamos E eu pergunto Porventura O Cristo não está aqui Hoje Como é de vocês Porventura Jesus não está aqui Pedindo Implorando Vinde a mim Vocês estão cansados E oprimidos E eu te aliviarei Vou entrar aqui Dizendo Dá-me o teu coração Deixa eu fazer morada Da tua vida Deixa eu te transformar Deixa eu mudar A tua vida Deixa eu te dar A vida eterna Irmãos Amados ouvintes Nessa manhã Venha para Jesus Aproveita as chances Que tu estás tendo Venha até Ele Não importa o tamanho Do teu pecado Ele pode ser Preto como caravão Mas ele fica Preto Vai tua neve Ele pode ser Vermelho Como cabezinho Mas Jesus te ama Jesus tem a vida Por ti Aquele sangue Aquele cavalo Não foi em vão Meu amado Aquele não foi em vão Não Aquele Jesus Estava ali Por você Por mim Por todos Coração duro Vocês tem Venha para Jesus Aproveita Vocês estão tendo Um tempo de salvação O tempo é esse A palavra está se cumprindo Não demora Que pode aparecer Até aqui Meu Jesus me deu Até aqui eu passei para vocês Que Deus nos abençoe Amém Louvado seja o nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Glória a Deus Nós vamos Continuar adorando o Senhor Aleluia Vamos Agora ouvir o grupo de louvor Que veio ali Da serrota Esses varões de Deus Estou feliz Pela vida dos irmãos Glória a Deus Vão se posicionando aí Glória a Deus A Bíblia diz que Deus habita No meio dos louvores É bom estarmos aqui reunidos Para louvar Para louvar Aquele que foi e é E sempre será Sempre será Seu nome está acima de todo o nome Ele é rei Seu nome está acima de todo o nome Ele é rei Ele é o rei dos reis Ele é rei dos reis Jesus Ele é o rei dos reis Ele é rei dos reis Jesus Ele é rei dos reis 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 Veja só Aonde Ele está Sem cura, sem cura, sem caloação Sem defesa Aonde Ele diz que está A certa certeza Soltará de alegria Vem cá presença dEle aqui Nesse momento, nesse lugar Ele está aqui hoje Fernando, você também Que bom estarmos aqui reunidos Para louvar Para louvar Aquele que foi e é E sempre será Seu nome está acima de todo o nome Ele é rei Seu nome está acima de todo o nome Ele é rei Ele é o rei dos reis Ele é 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 o rei dos reis, 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 Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Álcool, drogas, vários efeitos, Só que todas as artificiais, Ele faziam valorizar as coisas banais, E o mais importante é o teu amor, eu deixava pra trás, Eu deixava pra trás, vejam que sensateio, Eu deixava pra trás, Mas houve uma luz, houve uma luz, e por nós morreu uma cruz, Ele se chama Jesus, Ele se chama Jesus, Ele me levantou do nada, E me fez vivo de novo, Para Ele eu poder amar, E a Ele louvar, E a Ele adorar, Jesus eu te amo, Aleluia! Jesus eu te amo, Aleluia! Assim, assim como ele me ama, Ele te ama, Ele vem, Island, Aleluia! Assim como Ele me ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te dá uma nova vida, Ele é paz! Alco, drogas, vários efeitos Só que todas as artificiais Nem faziam valorizar As coisas banais E o mais importante Que é o teu amor Eu deixava pra trás Eu deixava pra trás Vejam que sensatez Eu deixava pra trás Mas houve uma luz É a única luz que se chama Jesus Cristo Mas houve uma luz Houve uma luz E por nós morreu numa cruz Que se chama Jesus Que se chama Jesus Que me levantou do nada E me fez vivo de novo Para Ele eu poder amar E a Ele louvar E a Ele adorar Jesus eu te amo Aleluia Jesus eu te quero Aleluia Jesus eu te amo Aleluia Assim como Ele te ama Ele te ama Ele quer te dar uma nova vida É isso que a palavra diz Sim, se eu vivo Vós também viverei Sim, se eu vivo Vós também viverei Glória a Deus Aleluia Aleluia Que bom Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Mas só que Jesus Olhou com o seu olhar De misericórdia E resgatou eles Glória a Deus Glória a Deus E agora com certeza Eu me lembro agora Do salmo Do salmista Quando ele se expressou Ele disse Esperei Com paciência pelo Senhor Ele se inclinou Para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me do lamaçal Do tremendal de lama Firmou os meus passos Colocou meus pés Sobre uma rocha E um novo cântico Na minha boca O hino de louvor Ao nosso Deus É isso que Deus faz Com o homem Faz de um homem velho Uma nova criatura Glória Meu filho E minha filha Você que está ouvindo Essa palavra O Senhor Quer fazer tudo novo Na tua vida Glória a Deus O Senhor quer escrever Uma nova história Na tua vida Essa história de derrota De fracasso De tristeza De angústia Quem sabe Até de depressão Deixe o Senhor Nesta manhã Rasgar essa página De derrota Na tua vida Deixe Jesus Escrever uma nova história Na tua vida Querido Deus quer fazer Tudo novo Na tua vida Dê um passo Para Jesus Aceite a Jesus Como teu salvador E Ele vai fazer De você Uma nova criatura O grupo louva mais Em nome de Jesus Após o grupo O irmão Mané Você traz A palavra de Deus Som Som Quero através dessa canção Te pedir Todo teu perdão E te dizer Que você Me ensinou O que é o amor O que é o amor O que é o amor Desprezo Desprezo Em meus olhos Como me desistou Mas não me mostrou não Onde estava a paz E na recepção Abri meu coração E vi na cruz Sofrimento e amor Como me se entregou E eu disse mudo Nunca mais Nunca mais Não te quero mais Já vai nos separar Desse amor Desse amor que mudou O teu coração E me faz dizer Que não existe amor Como você Jesus Nada vai nos separar Desse amor Desse amor que mudou O meu coração E me faz dizer Que não existe amor Como você Jesus Jesus Mas não me mostrou Mas não me mostrou não Onde estava a paz E na recepção Abri meu coração E vi na cruz Sofrimento e amor Por mim se entregou E eu disse mundo, mundo, nunca mais Não te quero mais Nada vai nos separar desse amor Desse amor que mudou o meu coração E quem me faz dizer Que não existe amor como você Jesus Nada vai nos separar desse amor Desse amor que mudou o meu coração E quem me faz dizer Que não existe amor como você Jesus Nada vai nos separar desse amor Desse amor que mudou o meu coração E quem me faz dizer Que não existe amor como você Jesus Nada vai nos separar desse amor Desse amor que mudou o meu coração E quem me faz dizer Que não existe amor Que não existe amor como você Jesus Jesus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus Aleluia, Deus Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Tudo é pra ti, Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Hoje eu vou e morrer a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Quem me tira desta cova E me leva até o céu Lave, fogo e terremoto É do forte que passou Já vivi tantos perigos Mas com a voz Minha alma Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo ou audição No teu colo ou audição E a tempestade E a tempestade Se acalma A voz da tua palavra A voz daquele lindo do Senhor O que eu sou o Senhor É do forte que passou É do forte que passou É do forte que passou Não há demônio E em volta Desse creche Diante da tua voz São amores Nem culpantes Tem fim E pé diante de nós E a tempestade Se acalma Não põe aquele pinto Do Senhor Pois uma balança É pura É tudo Para o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Irmãos Eu louvo ao Senhor Agradeço a Deus Por este dia Por este momento É sendo que Este momento Foi preparado pelo Senhor Porque a sua palavra Diz que nada acontece Que não seja Pela permissão de Deus E Deus Ele está no controle De todas as coisas E eu quero dizer Eu quero dizer para você Que nos escuta Nesta manhã Que como já foi dito aqui Cristo Ele é o único caminho Que te leva até Deus Ele é o único caminho Que te leva Até vida eterna Ele é o único caminho Que te leva Para uma cidade A qual está preparada Onde a palavra do Senhor Vai nos dizer Que lá não haverá mais Nenhuma dor Que lá não haverá mais Nenhum choro Que lá não haverá mais Nenhuma dificuldade Mas que lá vai ser somente A alegria Na presença de Deus Mas Você está com a oportunidade Hoje Porque amanhã Poderá ser tarde demais A Bíblia diz Que Cristo Ele está voltando Isaías Capítulo 55 Versículo 6 Ele diz Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe-o unir Com o seu caminho Um homem maligno Em seus pensamentos E se convertir ao Senhor Que se compadecerá dele E perdoará todos os seus pecados Louvado seja Deus Este é o convite de Deus Para você nesta manhã Para que você possa Se chegar a Deus Conhecer esse grande Deus O qual já foi pregado Aqui nesta manhã Que desceu do céu Se fez homem Habitou no meio de nós E assim ele se entregou No meu e no seu lugar Foi humilhado Por homens pecadores Foi cuspido Chicoteado Louvado seja Deus Pregado no madeiro Sem ter nenhum pecado Mas porque Como a sua palavra diz Ele é amor E ele nos ama com amor Inexplicável Não me pergunte Que tamanho desse amor Pois eu não sei dizer Eu só sei dizer que ele te ama Ele te ama tanto Que se entregou No teu lugar Por isso não perca tempo Querido Você que Está nos ouvindo Nesta manhã Deus não quer saber O que que tu é Deus não quer saber O que tu fez Deus não quer saber A tua cor A tua raça Mas ele simplesmente Ele quer te salvar E quer te levar Para o céu E eu agradeço a Deus Não estava nem programado Isso aqui De eu falar Isso aqui Nesta manhã Mas Deus É maravilhoso demais E hoje ele não me deixa Calar Diante De tudo que nós podemos ver As pessoas caminhando Conforme os seus caminhos Conforme os seus pensamentos E muitas vezes Cada dia que você passa De sua vida Ele se afasta mais De Deus Porque a Bíblia diz Que os caminhos do homem Não são os caminhos de Deus E nem muito menos Os pensamentos do homem São os pensamentos de Deus Mas Deus Ele tem o melhor Para você Só existe Deus Que tem o melhor Para você Por isso Aproveite a oportunidade E aqui eu agradeço No nome santo De Jesus Cristo Pela vida também De cada irmão Que estão aqui Por esses homens de Deus Que como já foi dito também Estão aqui Todas as quintas-feiras Para anunciar Esta palavra de salvação Que Deus Ricamente Possa derramar A besta dos céus Sobre a vida De cada um de vocês E que tenham certeza Queridos A Bíblia diz Que a obra Que ele começou Na vida de cada um de vocês Ele há de concluir E aquilo de melhor Deus tem Para cada um de vocês Deus abençoe Louvado seja Deus Eu louvo a Deus Pela vida dos varões Uma benção de Deus É irmãos Glória a Deus Para mim Está sendo a alegria Ter vocês aqui Neste trabalho Abençoado Na oportunidade Eu quero Ceder a oportunidade Para o missionário Manuel Vicente Há dois anos Faz dois anos Que ele está conosco Nesta batalha Este trabalho aqui No mercado Há dois anos O servo de Deus Está aqui conosco Nos apoiando Neste trabalho Um trabalho missionário Louvado seja o nome Do Senhor Jesus A gente já fazia antes Eu mais o presbítero servo Na época Há mais tempo A gente já estava aqui Fazendo o trabalho Ali na feira Ao sábado Porque para isso Deus nos chamou E hoje Sou feliz Sou grato a Deus Estou grato ao Senhor Pela vida do irmão Missionário Manuel Vicente Que tem sido muito útil Aqui Neste trabalho Este apoio Trazendo aqui A mensagem Do Senhor Aos nossos corações Então eu quero Passar aqui o trabalho Para o missionário Manuel Vicente Que ele trouxe Essa caravana Abençoada Ali de Serrota Para louvar o Senhor Que Deus abençoe Eu quero pedir Os irmãos Que permaneçam Cada um no seu lugar Os que estavam louvando Para que nós Ficamos juntos Aqui nesse momento E quero dizer Para vocês Que é uma alegria Muito grande Quero primeiro Cantar uma música Depois vou fazer A saudação O pastor José Francisco Pega o violão aí Que vamos ver aqui Se eu acerto Porque Na verdade Os irmãos Cantaram Cantaram As músicas Muito legal As minhas Não são boas Mas fui eu que fiz Por isso É que eu preciso Cantar Para quem ainda Não ouviu Caminhando Eu vou nessa Longa estrada Estou feliz Que me encontrei Com meu Jesus Sem amar Cristo Na vida Não falta nada Porque só Ele É que é a minha luz Isso mesmo é que quero agradecer Sinto o prazer Dentro do meu coração Jesus Cristo É que é o rei da glória A vitória A vitória A vitória Paz, amor e salvação Graças a Deus Me contem com Jesus Porque só Ele Estou pedindo E a vitória E a vitória E a vitória O que é o rei da glória A vitória E o versículo é 17 E tá em Cristo Nova criatura Graças a Deus Me contei com Jesus Porque só Ele É a minha voz E caminhando Com Cristo Nova mandado Ele nos construiu Vamos ler No evangelho de João Na escritura A palavra diz assim Deus nos alou Com muita dedicação Cristo nos ama Com amor e com carinho É isso mesmo A escritura no dia Que Jesus Cristo nunca nos deixa sozinhos Só o caminho Só a verdade A vida E ao Pai Se também Graças a Deus Me contei com Jesus Porque só Ele É a minha luz Tô caminhando Com Cristo Nova mandado Ele nos conduz Graças a Deus Me contei com Jesus Porque só Ele É a minha luz Tô caminhando Com Cristo Nova mandado Ele nos conduz Obrigado Senhor Por mais um momento Nesse exato momento Eu quero dizer Bom dia Amados irmãos Irmão na fé Bom dia queridos ouvintes Bom dia Pentecoste Bom dia Vale do Curu Mais uma vez Estamos voltando aqui Para falar aquilo Que o Senhor Jesus Cristo Determinou Que fôssemos falar Do Evangelho E do poder de Deus É por isso Que muitas vezes O ser humano Se abala Porque ele ouve A palavra de Deus E fica preocupado Vendo como está A situação dele Meu irmão Deus ama Quem dá com alegria Ele tem um amor Perfeito Por ti Agora Deus Ama o pecador E aborrece o pecado Eu quero que os irmãos Abraçam a Bíblia aí Romanos capítulo 10 Para que nós Iniciemos a pregação Vamos deixar todos Digam amém Viu irmãos Acharam todos Romanos Capítulo 10 Verso do 4 em diante Carta a qual O apóstolo Paulo Escreveu naquela época Porque todos conhecem Todos os crentes conhecem A vida do apóstolo Paulo Antes de ser Paulo Enquanto era salvo Inditar-se Após ser Paulo Após a sua convenção Está lá em atos dos apóstolos Capítulo 9 Pois o texto diz assim Porque o fim da lei É Cristo Para a justiça De todos aqueles Que crer Ora Pois ela escreveu Que o homem Que pratica A justiça Decorrente da lei Liderá por ela Mas a justiça Decorrente da fé Assim diz Não pergunte Em teu coração O que subirá ao céu Isto é para trazer Isto é para trazer Cristo do alto O que ainda será O abismo Isto é para levantar Cristo dentro Os mortos Porém Se diz A palavra está Perto de ti Na tua boca E no teu coração Isto é para levar A palavra da fé Que pegamos Se com a tua boca Confessar Jesus Como Senhor E em teu coração Crer que Deus Resistiu Todos os mortos Será salvo Porque com o coração Se crer para a justiça E com a boca Se confessa A respeito Da salvação Ora Portanto A escritura diz Todos aqueles Que nele crer Não serão Confundidos Porque Deus Para com Deus Não há acepção Visto que o Senhor É rico Para com todos Que invocar E todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Porém Como invocarão Aqueles que não crer Como crer Se não há quem prega Como pregarão Se não for enviado Não formoso É os pés Daqueles que anunciam As coisas boas Oremos Soberano e eterno Pai Senhor Deus Mais uma vez Estamos aqui Pai Para pedir a tua misericórdia E a tua bênção Pai Nos ajuda Senhor Nesse momento Pai A caminhar Só o Senhor É capaz De fazer esse milagre E essa obra Pai Porque o Pai Nesse momento Abençoa Todas as pessoas Que se encontram aqui Pai Abençoa Os irmãos Que estão aqui comigo Abençoa O pastor Com sua caravana Abençoa Todos os ouvintes Pai Aqueles que ajudam E abençoa Muito mais Os que atrapalham Pois sabemos Que o Senhor É perfeito E é maravilhoso E cada homem Um dia Vai estar diante de Deus Para provar Pelos seus atos Por isso Nada me preocupa Nada me intimida Estamos aqui Senhor Para falar Da tua palavra É por isso Pai Que eu te oro E te agradeço No nome de teu filho amado Jesus Cristo Amém Meus amados irmãos Queridos irmãs E ouvintes Olha Estamos diante De um fato A qual Nós precisamos Parar e pensar Cada homem Que vive Na face da terra Ele tem que saber Que existe um Deus A qual governa O mundo e o homem Mas aquele Que se torna Amigo do mundo Que faz inimigo De Deus Aquele que desobedece A palavra de Deus Ou tenta Burlar Um dia Ele vai estar Diante de Deus E ele vai receber Aquela recompensa A qual ele merece Porque como Moisés Paulo fala Que Moisés escreveu Aqui no verso 4 Quando ele diz Com a vinda de Cristo Acabou-se A lei Pela graça Todos Vão viver Pela justiça De Deus Quando ele diz Ora Moisés escreveu Que o homem Que pratica A justiça Decorrente da lei Viverá por ela Mas a decorrente Da fé Assim diz A palavra Está perto de ti Na tua boca Em teu coração Essa é a palavra Que pegamos Meu irmão Se você quer andar Da maneira Que você acha Que está correto Pois procure andar Se você acha Que está certo Em fazer certo O tipo de coisa Você continue fazendo Se você se sente Feliz com isso Meu irmão Você continue fazendo Agora saiba De uma coisa Alguma coisa A diversa lhe espera E depois Você não diga Que não sabia E nem ouviu Porque Jesus Vai dizer Para aqueles Que fazem Desta maneira A parte Vos de mim Mentiroso Porque eu não Lhe conheço Aqueles que praticam A iniquidade O pecado É tratado Com 27 nomes Iniquidade é o primeiro E nós precisamos E nós precisamos Ter consciência E ser consciente Quando diz A palavra Está perto De ti Você tem Uma escritura Aí perto De você Meu querido Se você Tiver Pede Que a palavra Está perto De ti Quando diz Na tua boca Leia Leia a palavra A palavra Chegou A sua boca Quando diz No teu coração Lave Do lado Para o coração A palavra Aí é uma sintonia Porque na verdade Nós temos Que ter uma aliança Com Cristo Jesus Nós ou temos Essa aliança Com Deus Ou iremos Perecer Iremos sofrer Aquele que nega O nome de Jesus Cristo Ele nega A si mesmo Aquele que tenta Pensar Que está tudo bem Mas não está A palavra De Deus Diz que não está Então nós Precisamos Ver o que é Que Paulo Diz Não pergunte Seu coração O que Subirá Ao céu Para trazer Cristo Do alto O que Descerá O abismo Para levantar Cristo De todos os mortos Lá em Deuteronômio Capítulo 30 Verso 11 Diz Pois aí Dizendo Para o povo Olha Não é só Pela fé Que somos salvos Tem que ter A perseverança Tem que ter A continuidade Tem que ter A aliança Com Cristo Jesus Para que o homem Possa ser salvo É isso Que a escritura Sagrada diz E nós Precisamos Compreender Aqueles que Ficam Perguntando Quem Subiu Ao céu No evangelho De João Capítulo 3 Diz assim Importa Pois Assim como Moisés Levantou a serpente Do deserto Que o filho do homem Seja levantado Para todo aquele Que nele crê Tenha vida eterna Então meus irmãos Se você Pensa de outra Forma A coisa Não está Muito boa Não Olha Nós não devemos Duvidar das Coisas de Deus Porque as Coisas de Deus São sérias São sagradas São secretas E isso nós Temos que Crer na verdade Que o evangelho De Jesus Cristo Vai fazer Um mover Na sua vida Hoje ele Quer te salvar Ele quer te libertar Ele quer te trazer Das trevas Para a luz Ele quer colocar Na sua glória É isso que o Senhor Tem para fazer Porque o Senhor Jesus Cristo Ama quem está Com alegria E aquelas pessoas Que se alegam Na presença dele O Senhor se alegra Tiago diz Se alegais Que os se alegram E chorais Que os que choram É isso que nós Precisamos compreender Que diz o evangelho Seguindo Olha Chegamos No ponto Mais importante Que o texto diz Se com a tua Boca Confessar Jesus Como Senhor E em teu Coração Crer que Deus Resistiu Dentro dos mortos Será salvo Porque com o coração Se crer para a justiça E com a boca Se confessa A respeito Da salvação Portanto A escritura diz Todo aquele Que crer Não será Confundido O que é Se com a tua Boca Confessar Nós precisamos Entender A isso Mateus 10 32 Está feito O mesmo problema Senhor Dizendo Portanto Aquele que Confessar Meu nome Diante do homem Eu confessarei Diante de meu Pai Que está no céu Para aquele Que negar Meu nome Diante do homem Eu negarei Diante de meu Pai Que está no céu O que é Confessar Jesus Como Senhor E Salvador Se você Não quiser Aceitar Jesus Você Vinde Jesus Aceita O forte É Ele Nós estamos Aqui nessa luta Por quê? Por que será Que nós estamos Aqui pregando O evangelho? Será por causa Dos irmãos Crentes Que estão Aqui Não Os irmãos Crentes Conhecem A escritura Eles se Regem Eles observam Eles obedecem Nós estamos Por você mesmo Que está aí Fora Nós estamos Pregando E estamos Orando Por vocês Porque Deus Tem um plano Na vida De cada um Deus chama Todo o povo Todas as nações Todos os homens Todas as mulheres Todos os jovens Todas as crianças E se você Vier Ele vai lhe receber De bom grato Ele quer te salvar Quer te curar Quer te libertar E ter um plano Na tua vida Olha Quando o pastor Está pregando Ou o missionário Ou o diáculo Ou qualquer ser humano Que traga o evangelho Na sua presença A Bíblia diz Que se você Se posicionar Diante do homem E confessar Que quer receber Jesus como Senhor E Salvador Na sua vida A Bíblia diz Que você será salvo Mas se você negar Você está negando Não negue A presença de Deus Com as suas obras Com seus atos E com a sua fé Que você mostra Na verdade Se conhece Jesus Cristo E se você A verdade Que precisam Não há acepção Não há acepção De pessoa Lá em Romano 2 11 Ele está mostrando Que Deus Não despreza Ninguém Aqui ele diz Para com Deus Não há extinção De pessoa Mas lá é acepção Porque Deus É rico Para com todos Os que invocam E todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Amém irmão? Amém Irmãos Olha O homem Quando ele invoca O nome do Senhor Verdadeiramente Também não é só dizer Eu crer Não Porque se assim fosse Mateus 7, 21 Não dizia 21, 22 Nem todos aqueles Que me dizem Senhor Senhor Entra no reino de Deus Mas aquele que faz A vontade do meu Pai Que está no céu Porque naquele dia Muitos hão de dizer Fizemos prodígio Em teu nome Fizemos milagre Isso por ser um demônio E ele diz A pata Vão de mil Que eu não conheço E pratico a iniquidade Então o que é Invocar o nome do Senhor Por favor Pede sua escritura Chegar em casa E invoque o nome do Senhor Porque o evangelista João disse João 5, 37 Ele disse Examinais as escrituras Porque julgais Tendo ela a vida eterna E são elas Que testificam de mim Então Passou a invocação Agora nós vamos aqui Chegar no ponto A qual Paulo diz O ponto principal é esse Mas como invocarão Aqueles que não crer E mas como os creram Se não houve quem pede Mas como pregarão Se não for enviado Como está escrito Como formosa Os pedidos Que anunciam Coisa boa Você não pode dizer Que o evangelho Aqui não é pregado Não Você tem que De uma forma Ou de outra Entender Que a palavra de Deus Está sendo pregada A palavra de Deus Está sendo dirigida Pelo Senhor Essa palavra de Deus Cristo Jesus É quem está aqui O Espírito Santo É quem fala O amor de Deus É quem age Para a tua salvação E se tu crer Meu irmão E se tu entender O evangelho Tu chega até aqui Porque nós estamos aqui O pastor está aqui Para orar Por vocês Eu quero dizer Irmãos Queridos Amados Ouvintes Vocês que ainda não conhecem O evangelho Procure Entender O que diz A palavra de Deus Para que você não Sofra depois Porque no final A Bíblia nos diz Que vai haver um sofrimento Muito grande Por parte da desobediência Do homem E nós temos que Crer que na verdade É dessa forma Quando a Bíblia diz Como invoca Se não crer É porque o homem Está desse jeito Na verdade Ele não está crendo No que o evangelho diz Ele não está invocando O nome do Senhor E quando diz Conformosos São os pedidos Que anunciam as coisas Bom O que é Está sendo dito aqui Nós estamos ou não Anunciando o que é bom O que é Que é bom para o homem Salvação e vida eterna O que é bom Para o homem É uma vida digna E abençoada Isso é o que é bom Para o homem É por isso Irmãos Que Está escrito Aqui Está escrito aqui Dizendo o seguinte Diz Mas nem todos Obedeceram o evangelho Aqui no final do texto Ora Isaíde o Senhor Quem crê na nossa pregação Assim diz A fé Vem pela palavra E a palavra Vem pela palavra A palavra de Cristo Se você Se você Crê No poder de Deus Se você Entende O que é Na verdade O evangelho Se você Compreender O que é Que Deus Tem para fazer Na sua vida Gente Essa vida É curta O profeta Isaías Já anunciava A vinda de Cristo No passado De 700 anos Para trás Foi o homem Que mais anunciou Cristo Vindo para a terra E nós precisamos Compreender Quando ele diz Senhor Nem todos Aceitaram o evangelho Ora E é verdade Quantas pessoas Têm ouvindo o evangelho Quanto já chegaram Para se converter E buscar Jesus Ainda não apareceram Mas o Senhor Vai continuar Te amando Desde que tu Te arrependa Do teu pecado Porque a Bíblia diz Que o pecador Arrependido E convertido Se volta Para a graça de Deus Mas ela fala Que o pecador Rebelde Irá sofrer Os revés É isso que você Tem que ter cuidado É isso que você Deve compreender Esse fato Que você Tem que entender Quando A gente vê lá Em Ato dos Apóstolos Capítulo 4 Verso 11 Que diz E esse Jesus Todo a qual Os vossos Construtores Rejeitaram Te tornou Essa pedra angular Mas não há salvação Em nenhum outro Embaixo do céu Pois não existe Nenhum homem Dado entre os homens Pelo que importa Que sejamos salvos Paulo Lucas Escreveu O Sinado Dos Apóstolos É muito interessante Quando ele diz Que não há nenhum outro nome Debaixo do céu É interessante Quando ele diz Pela da rejeição Que ele falou Da pedra angular Essa pedra é Cristo Como ele está dizendo Que os construtores Rejeitaram E passou a ser A pedra angular É por isso Queridos Que eu não me canto De dizer pra vocês Eu quero orar Por vocês Gente Temos dois anos Aqui nessa batalha Mas Olha Eu quero dizer pra vocês Que até eu e vocês Não pode dizer Que nós tiramos Nada de vocês Não Pelo contrário Nós tentamos Colocar em vocês O conhecimento Do poder de Deus É através dele Porque existem Muitas queixas Às vezes Que as pessoas Bargam o evangelho Com nós Não é assim Se você já tiver Algum desses Membros aqui Que tem lhe pedido Alguma coisa Em termos financeiros Você vem aqui Dizer pra mim Que eu lhe restituio Porque eu estou aqui Com um trabalho Juntamente com os irmãos Porque estamos aqui Eu nada sou E nem nada posso fazer Mas o Senhor O Senhor fez tudo Na vida de cada um Toda honra Toda glória Todo poder E toda salvação Misericórdia Foi dada ao Senhor Nós estamos Pó E cinza Nessa caminhada Mas digo uma coisa Pra vocês O Senhor Amar Todos aqueles A qual lhe aceitar Como Senhor e Salvador E se você Pensa o contrário Examine a escritura Porque tem de Gênesis O Apocalipse Gênesis é o livro Da criação Apocalipse É o livro Do final 66 livros Tem pra que você Examine E veja na verdade Como você está andando Como você está vivendo Como é que está a sua vida Qual é o plano Que Deus tem na sua vida Não faça plano você Deixe que Deus Faz o plano E Ele vai executar Porque só Ele Salva Cura Liberta E abençoa Costumo sempre Encerrar minhas pregações Com versículos E hoje Como eu preguei em Romanos 10 Eu vou falar aqui de Romanos 8 31 Que diz O que diremos A respeito dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Quero finalizar Agradecendo os irmãos Que estão aqui Presente Glória a Deus por isso Que Deus abençoe Em nome de Jesus Nós vamos ter Muitas oportunidades Que o Senhor É maravilhoso Eles estão começando Um trabalho aí Glória a Deus por isso Saibam desde já Eu vou dizer de público Que conto com o meu apoio E com o apoio da igreja A qual Trabalhamos nela Também conto com o apoio Aqui do pastor Eu posso falar isso Porque eu conheço Quem é ele Trabalho com ele Glória a Deus por isso Eu vou encerrar Passando pro pastor Gerônio Pra que ele encerca Os agradecimentos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Como é bom estar Na presença do Senhor Eu vi uma mensagem De Deus Nos corações Eu gostaria De nesta manhã Louvar o hino Seguindo orando Por todos nós Na hora da oração No momento da oração Vocês podem Chegar aqui perto Em nome de Jesus Aleluia Vamos louvar o Senhor Queridos É impossível Você ter um encontro Com Jesus E a sua vida Não mudar Glória a Deus Se verdadeiramente A Bíblia O próprio Jesus Falou Se Cristo Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Aleluia O momento em que Aceitei Ao meu Jesus Minha vida Logo se Modificou Aleluia Encontrei a paz Encontrei o amor E hoje já não tenho mais rancor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aqueles que me ofenderam Deus ama você, meu irmão Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás com Cristo, meu Senhor Sempre a andar Aleluia Com Cristo eu aprendi a perdoar Aleluia Com Cristo para sempre Viveré Viverá E você Ajuda Que anda neste mundo Sem razão Aprenda a perdoar Aprenda a perdoar O teu irmão Viveré Viverá Aleluia Segura o violão Aleluia 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 Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás 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 Com Cristo, meu Senhor Sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Louvado seja Deus Segura o violão Você que está ouvindo o som deste aparelho Meu amado irmão Meu querido irmão Aleluia Deus marcou este encontro contigo Aleluia Nesta manhã o Senhor marcou este encontro contigo Eu acredito que já estava agendado Na agenda de Deus Esse compromisso desta manhã Deus colocou no coração do missionário Fazer esta gravação Louvado seja o nome do Senhor Porque faz dois anos que ele Está aqui conosco Nesta evangelização Esse trabalho abençoado Abençoador Louvado seja Deus E você querido que está ouvindo É você o alvo nesta manhã Aleluia O alvo é o teu coração O Senhor Jesus te chama O Senhor Jesus está com a mão estendida para ti Louvado seja Deus Ele quer salvar tua alma Ele quer te dar perdão Ele quer te dar certeza de vida eterna querido Toma essa decisão Em qualquer tempo Hoje Como Aleluia Está acontecendo na casa do Jaquil Hoje vem o salvação O peixinho do cara querido Louvado seja o nome do Jesus A porta da graça foi aberta neste lugar Louvado seja o nome do Senhor Eu me lembro Vocês que estão aqui Será que vocês podem se lembrar querido Do dia em que vocês aceitarem Jesus Será que você se lembra Louvado seja eu me lembro Eu faço questão de dizer quase todo culto Quase toda pregação eu digo Eu faço questão de dizer Eu estava dentro de um bar Louvado seja eu não sei Eu estava de repente sentado ali E lá dentro daquele bar O Senhor tocou no meu coração Louvado seja Deus E ali mesmo eu disse pra Deus Não vou deixar essa vida Não quero mais saber disso aqui Eu vou aceitar Jesus como meu Salvador Porque eu já conheci a verdade Daí é importante que vocês estarem aqui Que nós estamos aqui pregando a palavra Eu aceitei lá dentro do meu coração Dentro daquele bar Mas eu já tinha ouvido a palavra Então o importante é isso Que nós estamos aqui Pregando a palavra de Deus E quem vai fazer esta alma Não somos nós Nós não temos esse poder Mas o Espírito Santo tem esse poder querido Não importa onde você estiver ouvindo esta palavra Um dia o Senhor vai te alcançar Um dia o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa mensagem Da mensagem que foi pregada aqui através do louvor A mensagem pregada A palavra de Deus Você vai lembrar E quero te dizer uma coisa querido É no momento que você menos espera Quem sabe vai ser no momento que você está lá esquecido Abandonado, jogado No fundo do poço E ninguém dá nada por ti Quem sabe vai ser no momento que você vai dizer Ninguém dá nada por mim Eu estou aqui abandonado Desprezado Traído Angustiado É nesse momento querido Que o Espírito Santo vai fazer você lembrar Dessa palavra que estamos pregando aqui Louvado seja o nome do Senhor Porque quando o homem está bem Tudo está bem Ele não lembra de Deus Louvado seja Deus Mas Deus cria situações Deus cria situações querido Para que o homem se lembre dele Louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus vai criar um momento Uma situação E você vai um dia Lembrar dessa palavra Aceite a Jesus No teu Salvador querido Em nome de Jesus Esta é a palavra Ele no teu coração Não importa o que você esteja fazendo Quem sabe você se sente O homem ou a mulher mais indigna Nesse momento Mas não importa o que tu tem feito Na tua vida O que importa É daqui pra frente Se você se converter Se você se arrepender E entregar a tua vida Ao Senhor Jesus Ele vai te perdoar E não vai jogar na tua cara Em rosto Não Ele perdoa E lança os teus pecados No mal do esquecimento Não se lembra mais Porque ele é pai Ele é amor Ele é justiça Louvado seja Deus E nesse momento Eu quero orar Agradecer no Senhor Louva a Deus Pela vida do missionário No meu recente Desses varões abençoados Que a questão O vaso seja o nome Senhor Jesus As varões que acompanhavam Deus abençoe a vida de vocês Poderosamente O homem Tem que ter do lado A apoiadora A ajudadora No vaso seja Deus Que Deus abençoe Ricamente A vida de vocês Pastor José Francisco Foi mais um que Deus enviou Tínhamos outros irmãos Que cantavam Que estavam aqui conosco Mas Aconteceu algumas coisas E não foi possível Estar mais conosco Mas Deus enviou O pastor José Francisco Com essa viola abençoada aí Esse violão E tem sido uma bênção Para a glória de Deus Vamos agradecer o Senhor Queridos Vamos agradecer a Deus Porque grandes coisas Fez o Senhor por nós E é por isso Que nós estamos alegres Louvado seja Deus E eu estava meditando Na palavra que o apóstolo Paulo falou Eu quero dizer para vocês Que vieram fazer a obra Aqui nesta manhã Eu não disse Porque está escrito Louvado seja o nome Seja Jesus As coisas que o olho Não viu Que o ouvido Não ouviu E não subiu O coração do homem É o que já está Preparado Para aquele que o ama Louvado seja Deus Aleluia Ou seja Deus já tem algo Preparado para você Aleluia O inimigo não sabe E o homem não sabe Aleluia Mas nem você não sabe Mas eu quero dizer Uma coisa para vocês Que fazem a obra de Deus Deus já tem preparado Um plano glorioso Na vida de vocês Deus já tem preparado Coisas Gloriosas Sobrenatural de Deus Sobrenatural de Deus Na vida de vocês Louvado seja o nome Do Senhor Vamos orar Vamos agradecer Ao Senhor Maravilhoso Deus Eterno Pai Neste momento Te louvamos Senhor Te glorificamos Como é bom Como é bom estar Na tua presença Eu não tenho palavras Para te agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito Em nossas vidas Sabemos que o Evangelho Pai Pregar o Evangelho Se torna um sacrifício A caminhada espinhosa Deus Servos Teus tiveram Que morrer Pai Crucificados Não foi só Jesus Servos Teus Foram Meu Deus Meu Pai Chicoteado Degolados Cerrado ao meio Por amor Do Teu Evangelho Senhor E nós estamos aqui Nesta cidade Pentecorte Deus Pregando o Teu Evangelho Temos a liberdade De pregar o Evangelho Por enquanto Meu Deus Mas há países Aí Pai Que não é permitido A pregação Do Evangelho Não é permitido Usar a Bíblia Não é permitido Senhor Vão presos Mas estamos aqui Grato a Ti Porque temos Essa liberdade E enquanto tivermos Essa liberdade Iremos proclamar Iremos anunciar O Teu Evangelho Porque é uma ordem Tua Senhor Pai Em nome de Jesus Eu quero que o Senhor Abençoe ricamente A cada vida Que está agora Ouvindo Pai Esta oração Vidas que estão Meu Deus Problemáticas Muitas das vezes Pai está um sorriso No rosto Mas por dentro É um coração sangrando A uma alma batida A uma alma sofrida Meu Deus Em nome de Jesus Vai de encontro A esta vida Senhor Tem muitas vidas Que estão ouvindo Pai este aparelho Esta oração agora E estão passando Por um momento Tão difícil Vai de encontro A esta vida Agora Senhor Estenda a tua mão Estenda a tua mão Para esta vida Em nome de Jesus Meu Deus Vai de encontro A sua necessidade Meu Deus Em nome de Jesus Libera uma bênção Sobre a vida dele Ou dela E a bênção maior Que o homem Pode receber de ti É a salvação Em Cristo Jesus Pai Em nome de Jesus Eu te peço Abençoa as autoridades Senhor Desta cidade Abençoa os governantes A senhora prefeita As autoridades Meu Deus Os policiais A segurança Meu Deus Os comerciantes Abençoa todas As famílias de Pentecoste Pai Repreenda o espírito Da violência Pai Que tem destruído Vida Senhor Em nome de Jesus Nós te pedimos A tua paz Em nome A tua palavra Nos instrui A orar Pela paz Da cidade Eu oro Pela paz Desta cidade Senhor Em nome Do teu filho Amado Jesus Pai Abençoa Ricamente Esta cidade Em nome De Jesus Em nome De Jesus E todos Diga Amém Deus abençoe A todos Em nome Do Senhor Jesus Aplaude O Senhor Jesus Bem forte Glória a Deus Eu quero Eu quero Vou pedir um negócio Nós ainda vamos Encerrar a gravação Com aquele Do Rio do Freita Lá que vocês cantaram Todos nós vamos cantar Tá bom Pega os microfones Irmão Eu achei uma benção Que bom Estamos aqui Vamos terminar com ele Que eu gostei Desligou tudo Irmão Glória a Deus Glória a Deus Liga aí de novo Vamos terminar Porque eu só vou Bem animado Para Jesus Irmãos Glória a Deus Aí foi o encerramento Da campanha Nós aqui Tudo louvando Batendo palma Para Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Deus abençoe vocês Esse grupo de varões Que cantam Fazer o nome Serio Jesus Que novo Eu vou sair Vamos ficar bem juntinho Tá bom Querido Todos juntos Porque o negócio Não tava pegando Todos juntos Mas vamos pegar Bem juntinho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O salmo 133 Vai dizer Olha como é bom e agradável Estarmos unidos Irmãos Amém 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 Que bom estarmos aqui reunidos Para louvar Para louvar Aquele que foi e é E sempre será E sempre será Seu nome está acima de todo o nome Ele é rei Ele é rei Ele é rei Seu nome está acima de todo o nome Ele é rei E o que é que ele é? Ele é o rei dos reis Ele é rei dos reis Jesus Ele é rei dos reis Ele é rei dos reis Jesus Ele é rei dos reis 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 Ele é rei dos reis, Jesus Aonde o Senhor Jesus está, tem cura, tem calvação Tem libertação de vida Aonde o Senhor Jesus está, tem poder, tem milagre Sinta a presença dentro desse momento A certa extensa, pulará de alegria E talvez você também siga a gente Que bom estarmos aqui reunidos Para louvar Aquele que foi e é E sempre será Sempre será Seu nome está acima de todos os nomes Ele é rei Seu nome está acima de todos os nomes Ele é rei Ele é o rei dos reis Ele é rei dos reis Jesus Ele é o rei dos reis, ele é rei dos reis, Jesus Ele é o rei dos reis, ele é rei dos reis, Jesus Ele é Jesus e está no meio do seu povo Ele é o rei dos reis, ele é rei dos reis, Jesus Ele é o rei dos reis, ele é rei dos reis, Jesus Ele é o rei dos reis, ele é rei dos reis, Jesus Aleluia! Glória a Deus!